Eu vim aqui hoje falar a respeito da minha filha, Gabriela Fijol. Ela tem sempre, desde pequena, tem essa missão de sempre ajudar o próximo, sempre olhar para o próximo. Muitas vezes ela tira dela para ajudar as pessoas. Tem sete anos que ela tem um trabalho social envolvido em Paracambê, na cidade de Paracambê. Lá, qualquer um que pesquisar, ela dá a saber. Há dois anos e meio ela tem realizado muitos sonhos aqui no Engenheiro Paulo de Santinho. Tem ajudado muita gente, muitas coisas. Qual você que tem o Facebook ou o Instagram, pesquise ela. Não deixe de pesquisar, não. Porque é gostoso. Um é gratificante, um pai poder falar bem do seu filho assim. Uma pessoa que sempre se preocupa com o próximo. e anda sempre no caminho reto. Eu sempre falo para a minha filha, sempre anda no caminho reto. Sempre anda no caminho reto. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Todo, qualquer um, seja um cidadão de Paracambê. É gostoso. Você sempre anda de jeito. Assim que eu ensinei ela, assim que eu criei ela. Qualquer um que conhece minha filha, todo, qualquer um, seja um cidadão de Paracambê. Como é gostoso você ouvir pessoas de cidades, em Caxeiro de Macapu, Arrado Piraí, Seropédica, Paracambê. Todas as cidades falarem da tua filha. Como isso nos dá uma paz. É sinal que o trabalho foi bem feito. Está sendo sempre bem feito. É sinal que o trabalho foi bem feito. O trabalho foi bem feito. que eu quero trazer recursos. Essa é a minha guerreira. Que é a minha filha, Gabriela Efeijó. Hoje nós temos uma presença especial por um longo e tenebroso inverno. Há anos tenho feito esse convite, reiteradamente, mas por conta da agenda e de muito trabalho. Então você tem uma gama de participação na sociedade que nos impressiona. A gente gostaria de saber a princípio, para a gente repassar para os nossos ouvintes, querida Rodeio. E vamos conhecer um pouco mais quem é Gabriela Efeijó. E em seguida a gente vai passar um pouco nesses trabalhos brilhantes que tem feito ultimamente. Perfeito. Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês que me deram essa oportunidade. A Rádio 98,7 de Paracambi é uma rádio que eu tenho uma amizade, anos, né? E eu quero agradecer também vocês que estão nos ouvindo aqui. Eu sou nascida e criada em Engenheiro Paulo de Frontim. Muitos conhecem até a história do meu pai, o Marcelo Feijó. E eu venho de uma família humilde. Então a gente já passou por muita luta, muita dificuldade junto, né? Graças a Deus eu tive um pai, um paizão, que sempre me incentivou. Seu papai eu tive o prazer de conhecê-lo. Marcelo é uma pessoa também que te dava as mãos e muito do seu sucesso em virtude dessa parceria. Infelizmente ele nos deixou e com certeza é uma falta gigantesca. Marcelo Feijó é uma pessoa muito especial. Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto em Paracambi, né? E hoje eu tenho o meu projeto que é o espelho desse. Eu fundei Engenheiro Paulo de Frontim e o pessoal abraçou a causa. Começamos a receber doações, móveis, cadeira de roda, amuleta. Empresários chegando, eu não sabia o que fazer, que era muita coisa chegando. Sexta básica, a gente ganhou 300 cestas básicas de uma vezada só, toma. E tinha que ter uma cabeça, uma administração toda, visitar casas. Era muito corrido. Meu pai nessa época estava vivo, aí ele comprou uma saveira só para ajudar no projeto. Foi incrível. Então, ele ajudou muito mesmo o projeto. Ele era o carro-chefe, né? Ele que levantou. Aí a gente ajudou muita gente, com muita coisa. Abençoou, né? Sim, e ali, foi ali que começaram os primeiros passos para você, eventualmente, decidir entrar na vida pública, para que pudesse, de uma maneira mais ampla, ajudar os moradores de Paulo de Frontim. A partir dali, igual, as pessoas falavam para mim, ah, entra para a política. Falei, não quero misturar as coisas. Eu gosto de ajudar, mas aí eles falavam, realmente. Ah, mas se você não entrar, vai ficar as pessoas que não fazem nada lá, e você já faz de todo o coração. Imagina se você estiver lá dentro, né? O quanto que você pode fazer pela cidade. Você pode ampliar muito, né? Porque a estrutura muda, né? É. E, realmente, eu sou esforçada. Eu estou com deputado, amigos, né? Estou com outros empresários. Enfim, eu conheço muita gente, porque eu trabalho com TV local, e, através da TV local, eu tive a oportunidade de ser chamada para a Clique Brasil de São Paulo, né? Que eu tenho um espaço lá, se eu quiser ser apresentadora lá, eles... Pô, que bacana, hein, Gabi? Isso é muito bom. Então, só que, assim, a minha vida é tão corrida, porque eu também tenho uma equipe... Que foi a questão do filme produzido, e chama muita atenção, porque na nossa região a gente não tem pessoas que, pelo menos, eu não tenho conhecimento, que tenham produzido um filme. Não é uma característica que... Ih, produzido. Eu queria saber como é que ficou essa história, porque eu assisti, né? E achei bastante interessante, e me chamou a atenção isso, porque a gente não desenvolve muito isso por aqui, e queria saber de onde veio a ideia, e... A gente repassar para que as pessoas possam assistir, que é uma coisa muito bacana. Conta para a gente um pouco a história do filme. Com certeza. Através da televisão, né, que eu participo também, que é a Reta TV, eu tive uma oportunidade de ser chamada por alguns artistas, né? Eu fazia até entrevistas, eu fiz entrevista com Bruno Chateaubriand, Jogo Boca, que são empresários, atores. Ô, Gabriele, né, você falou que seu pai também mexia com muita coisa ao mesmo tempo. A gente já falou do projeto social, a gente já falou do filme, e você também é madrinha de um clube de futebol? Eu sou patrocinadora de um projeto social, que é o projeto de futebol, de Palmas, né? Palmas é um bairro, né, de Paulo de Fontaine, né? Palmas é um bairro, é. Um bairro que a gente costuma dizer que é abandonado, né? É, porque ele é bem distante, né, da região central. É, porque eles não vêem muito aqui. A camisa, personalizada. Aí, o nosso time de futsal, ele... Não é um presente pra mim, não, né? Eu vou trazer o seu, eu vou trazer o seu. Esse aqui, eu passo o meu braço, coitado. Mas foi muito bacana. Que bom. Tem alguns outros parceiros, né? Tem, tem multimarcas. São multimarcas, que a multimarcas é minha. Bem bacana, tá? Eu conheci eles através de uma ação social que eu ia fazer. Aí, os meninos estavam jogando bola lá em Palmas. Aí, eu falei, eu gostaria de fazer um projeto social aqui. E aí? Aí, os meninos falaram assim, não, a gente vai te ajudar. Vamos abraçar essa causa. Vamos te ajudar a fazer esse projeto aqui. Só que a gente não conseguiu fazer em relação à luz lá, né? Que lá não tem... A questão de energia elétrica, né? A energia dentro da quadra, que era pra ter. E não tem nem banheiro pros meninos jogarem. Então, é um descaso, né? Com os meninos lá de Palmas. Então... Se a pessoa pesquisar no Google, vai achar um pouco mais sobre o projeto. Palmas Futsal. Ou pode botar Gabriele Feijó, que tá tudo agregado. Tudo é a mesma coisa. Gabriele Feijó. Tchau. Tchau.